Ainda me lembro quando o milagre eu pedi Com pouca fé sim eu temi e hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar, são tantas bênçãos pra contar Um, dois, três bênçãos que não tem fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos, ou se minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade eu posso sempre encontrar Ai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar Ainda que sejam finitas, suas bênçãos eu irei contar Eu tenho uma paz e dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo que tenho para ser grato Cada motivo que tenho para ser grato Cada motivo que tenho para ser grato Nenhuma paz e dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo que tenho para ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Ou se minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade eu posso encontrar Mas enquanto eu viver, sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar Deus, eu tenho tantas bênçãos, ou se minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade eu posso encontrar Para enquanto eu viver, sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar